O mundo de pecado e tristeza E de Jesus recebeu libertação E neste dia que você se converteu Para Jesus você vai tornar nascer Seu nome escrito pinta no livro da glória E com Jesus ele vai permanecer Vou contar o meu passado E a minha conversão Era amarga minha vida E triste meu coração Eu cantava para o mundo Vivendo em minha ilusão Não sabendo que eu estava Bem longe da salvação Hoje eu tenho alegria De seguir ao meu Jesus Eu tenho a grande certeza Que eu vivo em plena luz Hoje eu tenho alegria De seguir ao meu Jesus Eu tenho a grande certeza Que eu vivo em plena luz Eu andava enganado Seguindo uma tradição Como ovelha desgarrada Sem pastor, sem direção Mas Jesus Cristo bondoso Deve ter me compaixão Me tirou de grande estrela E me deu a salvação Hoje eu andava enganado Seguindo uma tradição Hoje eu tenho alegria De seguir ao meu Jesus Eu tenho a grande certeza Que eu andava enganado Seguindo uma tradição Senhor Jesus Cristo no special Jesus Cristo veio ao mundo Não foi para condenar Mas para dar salvação a todos que eu aceitar Quem quiser entrar no céu tem que o pecado deixar Senão na vinda do mestre este mundo vai ficar Hoje eu tenho a alegria de seguir ao meu Jesus Eu tenho a grande certeza que eu vivo em plena luz Hoje eu tenho a alegria de seguir ao meu Jesus Eu tenho a grande certeza que eu vivo em plena luz Quem está orando está clamando ao Senhor Quem está cantando está louvando o Senhor Jesus merece tudo aquilo de melhor Por isso eu gosto de louvar o meu Senhor Para ser crente é preciso sacrifício Jesus conhece as nossas necessidades Seu coração tem que estar sem ver com Cristo Sem ódio, sem mentira e sem vaidade Jesus é meu e também pode ser seu Aceita Cristo e seja um filho de Deus Jesus é meu e também pode ser seu Aceita Cristo e seja um filho de Deus Gosto de ouvir a mensagem do Senhor Gosto de ouvir a pregação de um pastor Não sei pregar, não sei orar, só sei falar Gosto de tudo que pertence ao meu Senhor Gosto de ver a igreja se alegrar E muitas bênçãos de Jesus vamos ganhar Tenho certeza que vocês estão sentindo Que Jesus Cristo também está neste lugar Jesus é meu e também pode ser seu Aceita Cristo e seja um filho de Deus Jesus é meu e também pode ser seu Aceita Cristo e seja um filho de Deus Aceita Cristo e seja um filho de Deus Amém Amém Música Como Elias orou naquele monte Que foi ouvido pelo nosso Criador Na mesma hora fogo lá do céu desceu E os capitais com seus cinquenta devorou Quem mais Jesus Toda a fúria do inimigo tentador Quem mais Jesus Nos dá vitória e o poder consolador Como Elias e os profetas de Baal Quem disputava sobre o verdadeiro Deus Eles clamaram até meio dia sem resposta Mas o Deus vivo de Elias respondeu Quem mais Jesus Toda a fúria do inimigo tentador Quem mais Jesus Nos dá vitória e o poder consolador Como nos dias de Sodoma e Gomorra Que o pecado ali se multiplicou Foi destruída pelo fogo celestial Que lá do céu sobre ela Deus mandou Que mais Jesus Que mais Jesus Toda a fúria do inimigo tentador Que mais Jesus Nos dá vitória e o poder consolador Jesus Nasceu na cidade de Belém Assim cumprindo as profecias do Senhor A sua mãe o levou a Jerusalém Para lhe ser apresentada ao Criador Lá existia o profeta Simeão Ao qual o Espírito Santo de Deus revelou Dizendo não morrerás antes que veja Nosso Senhor Jesus Cristo salvador Dizendo não morrerás antes que veja Nosso Senhor Jesus Cristo salvador João batizava o povo no Rio Jordão Naquele meio Naquele meio Jesus Cristo apresentou E foi dizendo Me batiza João Batista E aquele ato ali se realizou Descendo Cristo Nazareno batizado Logo de pressa das águas Logo de pressa das águas se arretirou O céu se abriu e o mal você ouviu O nosso Deus ao seu filho assim falou O nosso Deus ao seu filho assim falou Este é o meu filho amado Este é o meu filho amado em quem me comprasse Este é o batismo para entrarmos no céu Esta maneira que o nosso Deus ordenou E não cumprir toda a justiça da escritura Não pode ser uma obra Não pode ser uma ouvia do Senhor Vocês têm visto isso O João 3 a seguir O que Jesus ali podemos falar Quem não nasceu do Espírito e da água Não terá parte com Jesus o Salvador Quem não nasceu do Espírito e da água Não terá parte com Jesus o Salvador Dia 3 de junho de 62 Dia 3 de junho de 62 O ministério Jesus levantou Fugindo nosso irmão missionário Davi Miranda a pastor Ele encheu o Espírito Santo Para lutar contra o tentador Assim os tempos foram se passando E esta obra se multiplicou Muitos irmãos foram ungidos E vem trabalhando para o meu Senhor O inimigo tem se levantado Mas cai por terra Deus é o vencedor O ministério do Senhor Jesus O ministério do Senhor Jesus Não tem polinglota nem mesmo doutores Mas o Espírito Santo Mas o Espírito Santo de Deus Quem nos ensina é o nosso professor O qual revela toda a enfermidade Do seu povo é o intercessor Você que tem um problema difícil Não desanime mas é só despoi Pois está o programa A voz da libertação Que vem a igreja Deus é amor Esses problemas serão resolvidos Por Jesus Cristo nosso Salvador Que vem a igreja Seja com seu povo A igreja do Senhor é uma casa de oração Onde os crentes se reúnem pra louvar nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso, também faz operação Perdoa nossos pecados e ainda dá a salvação Se você é um enfermo, creia em Cristo meu irmão Vem fazer uma visita nesta casa de oração Na hora que o pregador fala com satisfação Quem quer aceitar Jesus, você levanta a sua mão Na reunião de crentes, não precisa policiais Pois um crente ama o outro, nós somos todos iguais Seja preto, seja branco, seja qual fora dação Se estiveres com Cristo, tu serás o meu irmão Jesus, meu rei Brevemente voltará Da sua glória para o seu povo buscar Seus santos anjos ao mundo enviará Em toda a terra prevai Oh que alegria, oh que prazer Quando nas nuvens Jesus aparecer Oh que alegria, oh que prazer Quando nas nuvens Jesus aparecer Para todas as nações E nesse dia haverá Que nesse dia haverá tribulação Por isso amigo, prepare o seu coração Para encontrar o seu coração Para encontrar com o autor da redenção Oh que alegria, oh que prazer Quando nas nuvens Jesus aparecer Oh que alegria, oh que prazer Oh que prazer Quando nas nuvens Jesus aparecer Oh que alegria, oh que prazer Que não procura Que não procura, abre o seu coração Que não procura, abre o seu coração É Jesus Cristo, pelo seu grandioso amor Que lhe oferece uma eterna salvação Oh que alegria, oh que prazer Quando nas nuvens Jesus aparecer Oh que alegria, oh que prazer Quando nas nuvens Jesus aparecer Tem muitos crentes que chegam na igreja Não abrem a boca glorificando ao Senhor Fica fasmado sem saber o que fazer Dando lugar ao inimigo tentador Cuidado irmão Pra não cair em tentação Cuidado irmão Pra não perder a salvação Não batem palmas, não testificam de Deus Não contem as bênçãos que Jesus já operou Seus corações estão distante Seus corações estão distantes do evangelho Não dá ouvido ao que diz o pregador Cuidado irmão Pra não cair em tentação Cuidado irmão Pra não perder a salvação Estas palavras deste hino de louvor É Deus que manda É Deus que manda para nós obedecer Não fiquem triste Não fiquem triste Não fiquem triste Porque Deus está falando Estas palavras são pra mim e pra você Cuidado irmão Pra não cair em tentação Cuidado irmão Pra não cair em tentação Pra não perder a salvação É Deus que manda para nós Lembra do teu Criador Enquanto na mocidade Antes que venham os maus dias Que não traz felicidade Abandone este mundo Que só oferece vaidade E se converta a Jesus Que é o caminho a verdade Sou Jesus Cristo e Tito Para nos dar salvação É só o homem a referência Recebe a transformação Muitos estão enganados Acerca da salvação Não querem aceitar Jesus Em dor é seu coração Por isso Jesus morreu Para nos dar seu perdão Quem não aceitará Cristo Perderá a salvação Só Jesus Cristo e Tito Para nos dar salvação É só o homem a referência Recebe a transformação Acerca da salvação 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 levantou, é só Jesus que tem poder, ele é fiel, nós podemos confiar, é só Jesus que tem poder, e nossas almas ele pode libertar. Agora eu tenho alegria no Senhor, porque eu tenho escrito o Consolador, por nossas causas padeceu tão grande dor, porque ele ama a alma do pecador, você que ainda sua vida não preparou, para encontrar com o nosso Redentor, aceita Cristo, entregue o seu coração, para ser um dos que são salvos do Senhor, é só Jesus que tem poder, ele é fiel, nós podemos confiar, é só Jesus que tem poder, e nossas almas ele pode libertar. Jesus Andava Numa Grande Múltipla 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 E Jesus Cristo ao defunto ordenou Tocou o esquife e disse, irmão cebo levanta E nessa hora o morto ressuscitou E aquela mãe que chorava de tristeza De alegria glorificava o Senhor Em nosso meio levantou um grande profeta